Por que você matou a minha mãe? Porque eu odeio você. Capturado, o maior inimigo de Flash quer negociar sua liberdade. Se você me der o que eu quero, eu lhe darei o que quer. Terá a chance de voltar e salvar sua mãe. Vai poder evitar que seu pai seja preso. Sua proposta é tentadora. A rara oportunidade de voltar no tempo. E muito perigosa. Se não atingir a velocidade necessária, Barry, você morre. Hoje, depois do programa do Jô, último episódio de Flash. E na próxima segunda, estreia a nova série, Gotham.